Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Vicente Guimarães, bem-vindos ao meu canal no YouTube. Esse é mais um vídeo da série Resultados Trimestrais. Nesse vídeo eu vou falar sobre os resultados do Instituto de Resseguros do Brasil no terceiro trimestre de 2018. Vamos lá? Não se esqueça, deixe o seu joinha, o seu comentário, isso ajuda bastante o canal, ajuda o vídeo a aparecer para mais pessoas aqui no YouTube. Compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e ative as notificações lá no sininho. Gostaria de convidar você a conhecer o meu site e a minha consultoria personalizada em investimentos. É personalizada porque você tem contato diretamente comigo pelo WhatsApp para tirar dúvidas e fazer alinhamentos. No site você terá acesso às minhas carteiras de ações, de dividendos, valorização e small caps e eu faço análise da sua carteira de investimentos. Clique aí no link da descrição e conheça um pouco mais desse meu trabalho. Lembrando que esse é um conteúdo meramente educacional e não representa a sugestão de compra do ativo citado. Você conhece o IRB? Fundado em 1939, o Instituto de Resseguros do Brasil é a maior resseguradora do país. E o que faz uma resseguradora? Você sabe? A companhia tem um modelo de negócio baseado em fornecer seguros para as seguradoras. Ou seja, ela é a seguradora das seguradoras. Entendeu? É mesmo, né? Então ela dilui o risco que as empresas seguradoras assumem ao fazer os seus seguros, ao ter as suas carteiras de seguros. Tá bom? Então hoje o IRB possui a liderança em 10 dos 12 segmentos onde atua, com o market share de cerca de 46% do mercado brasileiro em 2018. Nessa tabela você consegue perceber a posição do IRB no mercado nacional. Você vê que ela é líder disparada em resseguros. Com um prêmio emitido de R$ 5.784.000.000. Principalmente aí se destacam os resseguros internacionais patrimonial. Vamos lá então? Vamos falar dos resultados do IRB no terceiro trimestre de 2018. Visão geral dos resultados. Crescimento de 16,6% no volume total de prêmio emitido. Redução de 3,4% no resultado financeiro, com ponto negativo. Lucro líquido avançou 37,5%. Rentabilidade da carteira global de ativos atingiu 147% do CDI contra 133% no ano passado. Mas esses aqui são os melhores momentos. Vamos agora ao detalhamento do resultado. Receitas. A receita de uma resseguradora e também de uma seguradora é medida pelo prêmio emitido. Quando a empresa emite um seguro ou um resseguro, ela diz que aquilo ali é um prêmio. Ela chama de prêmio aquele valor emitido. Então se foi um seguro de R$ 1 milhão ou de R$ 10 milhões, ela chama de um prêmio de R$ 1 milhão. Então aqui é a receita que ela recebe durante todo o período. Então o prêmio emitido obteve um crescimento de 16% aqui no comparativo trimestral anual, pegando o terceiro trimestre de 2018 em relação ao terceiro trimestre de 2017. Você percebe aqui, passou de R$ 1,6 bilhão para R$ 1,9 bilhão. Crescimento bem consistente. Você vê que também tem uma tendência de crescimento. Esse crescimento decorre da ampliação do market share, ou seja, a empresa ganhou no mercado, no mercado brasileiro, e do crescimento do próprio mercado. Resultado de subscrição. Então teve uma expansão aqui de 55%. Explicado pelo aumento do volume de prêmio emitido, que a gente viu anteriormente, que foi de 16,5%. Combinado com uma queda do índice de sinistralidade, que a gente vai ver daqui a pouco. Então passou aqui de R$ 167 milhões para R$ 259 milhões. Uma expansão bem significativa, apesar de ter tido uma queda aqui no comparativo com o segundo trimestre de 2018. Mas no comparativo anual, foi uma expansão muito significativa. Aqui é a sinistralidade que eu falei. Então teve uma queda de 66% para 59%. Sinistro é um termo usado no seguro. Não é sinistro, sinistro. Você conhece. Sinistralidade em respeito ao uso do seguro. Quando acontece alguma coisa que a pessoa vai lá e usa o seguro, ocorre um sinistro na linguagem do mundo dos seguros. No caso da resseguradora, é a mesma coisa. Quando uma seguradora solicita aquele seguro, usa o seguro, ocorre um sinistro ligado àquele seguro. Então quanto menor a sinistralidade, melhor. Quer dizer que as pessoas e as empresas estão utilizando menos o seguro e aí sobra mais dinheiro para a seguradora ou para a resseguradora, que é o caso do IRB. Entendeu? O custo de retrocessão são os principais custos da empresa, também aqui em reais e milhões. O custo com retrocessão obteve um avanço de 21% na comparação trimestral anual, passando de R$332 milhões para R$404 milhões. Mas você percebe que no comparativo trimestral em relação ao segundo trimestre de 2018, houve uma redução. Segundo a empresa, esse aumento aqui de 21% no comparativo anual, ele se divide em duas partes. 8% se deve ao impacto da valorização do dólar no período e 13% devido ao crescimento do portfólio da companhia. Ou seja, você cresceu, você está atendendo mais clientes, então você tem que aumentar o seu gasto. Isso faz parte do negócio. Despesa administrativa e índice de DA. O índice de DA mede a relação entre despesa administrativa sobre o prêmio. Como a gente viu, o que é o prêmio? O prêmio é a receita da empresa. Então, uma relação simples entre despesa administrativa e prêmio. Esse índice mede um pouco a eficácia da gestão da empresa no controle da sua despesa. Esse índice caiu de 4,9% em 2017 para 4,4% aqui no terceiro trimestre de 2018. Então, uma redução aqui de R$1 milhão na despesa administrativa bruta. Resultado financeiro. No terceiro trimestre de 2018, o resultado financeiro, que é essa parte amarela aqui do gráfico, está vendo? Teve uma redução de 3,4% em relação ao terceiro trimestre de 2017. Então, teve uma redução, era R$184 milhões aqui, passou para R$178 milhões. Em contrapartida, houve um crescimento de 14 pontos percentuais, que é uma notícia muito boa, na rentabilização da carteira de ativos. Ou seja, o IRB está conseguindo rentabilizar os seus ativos de uma forma muito melhor. Aqui, no terceiro trimestre de 2017, era 133% do CDI, agora ela está conseguindo 147% do CDI de rentabilidade dos seus ativos. Uma rentabilidade realmente muito boa. Finalmente, chegamos ao lucro líquido e ROI. Olha só que espetáculo, o resultado do lucro líquido. Avançou 37,5%. Está um crescimento muito grande. Está passando de R$222 milhões no terceiro trimestre de 2017 para R$305 milhões agora, no terceiro trimestre de 2018. Um avanço muito significativo. Com isso, o retorno do capital sobre o patrimônio líquido médio, que é esse indicador ROI, foi de 33%, um crescimento de 8 pontos percentuais. Então, passou aqui de 25% em 2017 para 33% em 2018. Um crescimento muito significativo. Você que é acionista da IRB pode aí comemorar. Você é sócio da empresa ou gostaria de ser? Qual a sua opinião geral sobre o IRB e seus últimos resultados? Coloque nos comentários, deixe sua opinião. Isso pode ajudar as pessoas que estão pensando em investir na empresa, pensando em comprar ou pensando em vender. Vamos fazer um debate bacana sobre o IRB. E aí, Buffett, gostou do vídeo? Que segurança. É isso aí. E aí, pessoal, deixe seu joinha, sua curtida. Isso ajuda bastante o canal. Se inscreva no canal e ative as notificações. Ative lá o sininho. Compartilhe o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais. Isso ajuda muito o crescimento do canal, tá bom? Comente o vídeo, deixe seu comentário, sua dúvida, crítica, sugestão. Eu faço questão de responder o seu comentário. Muito obrigado por sua participação aqui no canal, a sua presença é muito importante. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.